Salve, salve, galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, se você é amante de Pinball, possivelmente você vai curtir esse jogo aqui, que é um jogo incrível. Tem muita coisa acontecendo na tela, sim, eu tô falando do game Demonstead. Bom, esse jogo aqui está gratuito essa semana pra resgate na Epic Games, então se você curte Pinball, curte mesa, você vai curtir esse jogo aqui, tá? Bom, vamos ver até que dia esse jogo tá gratuito e também tem muita novidade essa semana na Epic Games, porque iniciou-se a promoção de primavera, tá? Então tem muito jogo original com desconto bacana. Bom, vambora, vamos dar uma olhadinha aqui no que nos reserva, tá? O game vai estar disponível pra resgate até o dia 31 de março, que você vai economizar R$ 37,99, que é o preço do jogo que está sendo comercializado, tá? Até aqui no início da aba, informando que nós teremos o jogo de forma gratuita durante essa semana, que inicia hoje, tá? No dia 24 de março e vai até o dia 31 de março. Então é uma ótima oportunidade pra você poder resgatar mais um game aí e vinculá-lo à sua conta, tá? Falando em oportunidade, um ponto também que eu quero deixar claro no início desse vídeo aqui já, é a promoção de primavera aqui na Epic Games, tá? Se você curte aí, opa, pegar jogo original com desconto, isso é um ponto importante, você vai poder economizar aí durante esse período aí que se inicia essa promoção, né? Que vai do dia 24 de março até o dia 7 de abril, no qual você poderá comprar jogos com até 75% de desconto, o que é muito interessante, tá? Jogo como Borderlands 3, você vai comprar por R$ 29,97, é um game bem interessante aí, que vale a ressalva de atenção de vocês, tá? Bom, faz meu estilo, enfim, você vai poder comprar diversos jogos como Assassin's Creed Valhalla, saindo por R$ 79,99. E lembrando também que se você for comprar qualquer item aqui e quiser usar o nosso código de criador aqui na Epic Games, é Rubens e uma PC e dá uma força aqui no canal, tá? Então dá uma olhadinha aqui nas promoções de primavera aqui da Epic Games, que vai do dia 24 de março até o dia 7 de abril. Bom, voltando a falar sobre o jogo gratuito pra você resgatar, que é muito fácil, muito simples, tá? Se você for comprar, esteja logado aqui com a sua continha da Epic Games, é só você descer e clicar no bannerzinho ou clicar no link que estará fixado aqui embaixo na descrição, é só você clicar aqui em obter e esperar carregar. Carregou? É só você simplesmente clicar aqui embaixo e fazer o pedido e esperar terminar, beleza? Terminou, já era, muito obrigado, o jogo já estará vinculado à sua continha aqui da Epic Games, tá? Nesse momento você acabou de receber um recibo lá no seu e-mail informando que sim, você acabou de adquirir o jogo e ele já está vinculado à sua conta, tá? Bom, nessa semana também nós temos um conteúdo muito interessante, deixa eu avisar aqui pra vocês, tá? Que é o GameFi Cry 6, é a primeira vez que ele entra de forma gratuita pra ser jogado, independentemente que seja no FreePlay Days ou onde você estiver jogando. O game vai estar de graça em todas as plataformas, tá? No PC, nos consoles da Playstation e também no Xbox, tá? Bom, você vai poder jogar esse jogo de graça do dia 24 até o dia 27 de março, tá? Então você clicando aí no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também, beleza? Você vai ser direcionado pra cá e aqui você pode escolher a plataforma que você quiser, tá bom? Dá uma olhadinha, Xbox One, Playstation ou no PC ele está disponível tanto na Epic Store, tá? Que a gente está mostrando aqui pra vocês, tá? Ou ele está disponível também na Ubisoft Store, tá? Você vai poder conseguir jogar ele tranquilamente aí de graça, dá uma olhada. E ainda tem desconto, hein? Tem desconto aí na versão do jogo aí pra você poder jogar sem nenhum erro, tá? Lembrando que em todos os lugares que você for jogar de graça vai estar essa versão aqui disponível, tá? Que é a versão demo. Então se você for no Xbox vai ter a versão demo, se você for vir aqui na Epic Games terá essa versão demo. É essa aqui que você tem que baixar pra poder jogar de graça do dia 24 até o dia 27, tá? Não é essa a versão completa, tá? É a versão demo aqui pra você poder jogar. Que depois do dia 27 ela deixa de funcionar, né? Então tá aqui, ó. A versão demo pra vocês, tá? Só clicar aqui, adicionar o carrinho e sentar o aço que é completamente de graça, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês. E aqui na postagem eu também menciono pra vocês aí, tá? Que você tem que procurar então a versão de teste demo, tá? Na sua plataforma favorita, seja ela no Xbox ou no PC, assim como eu mostrei aí pra vocês. Que vai do dia 24 até o dia 27 de março, tá? Bom, então nesse vídeo aqui eu falei um pouquinho sobre o jogo da Epic Games, que tá gratuito durante essa semana. Você pode adquirir clicando no link que está aqui embaixo na descrição e adquirir o jogo até o dia 31 de março, tá? E falei também sobre o Fight Cry, que vai quase 6, tá? Que tá de graça do dia 24 ao dia 27. Lembrando também que todo o progresso que você fizer nesse período vai ficar salvo na sua conta, no seu perfil aí, pra sempre, tá? Então se futuramente ele voltar a ficar de graça, você pode continuar do ponto que você parou. Ou se você comprar o jogo também, ele vai estar do ponto que você parou nesse período, tá? Bom, então é isso aí. Vou deixar os dois links aqui embaixo na descrição, tá? Tanto do Fight Cry, quanto do joguinho aqui na Epic Games, é só você aproveitar. Lembrando também, não deixe de conferir as promoções aqui de Primavera, tá? Que vai do dia 24 de março até o dia 7 de abril, tá bom? Os links estão aqui embaixo na descrição, tá? Bom, então é isso aí, galera. O vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Novamente, um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Obrigado.